Música 700 filhos de funcionários atendidos anualmente. Projeto pedagógico desenvolvido entre crianças e jovens de 0 a 14 anos, inseridos em educação infantil e complementar. Todo esse esforço conduziu a divisão de educação infantil e complementar da Unicamp a conquista do credenciamento dos três centros de convivência infantil ao Sistema Estadual de Educação de São Paulo. A proposta é parte do planejamento estratégico da atual reitoria da Unicamp. As atividades vão ser acompanhadas pela Diretoria de Ensino da região leste de Campinas. O Planes foi feito em 2015, em conjunto, uma ação coletiva de pais, funcionários, os profissionais da educação e a DGRH, onde nós tivemos todos os movimentos, inclusive com a escuta das crianças da pré-escola e do Prodecade, que é o nosso contraturno. Acho que nós estamos aí, continuamos com essas ações para que em 2017 a gente possa avançar mais, queira na área estrutural e na área pedagógica dos nossos espaços. A autorização era um grande sonho há 30 anos, porque ela precisa mesmo, né? As creches, por mais que ela tenha o seu histórico aí, ela ainda não havia sido autorizada por um sistema municipal ou estadual de ensino. A partir da legislação, é obrigatório que as crianças de 4 anos tenham que frequentar uma unidade escolar. Portanto, se não há um vínculo com o sistema de ensino municipal ou estadual, ela não teria nenhuma competência. A diretora ainda destaca conquistas no aprimoramento profissional das professoras. Um outro avanço também foi a conquista do nosso curso de especialização. Logicamente que ainda precisamos avançar para que abranjam mais professoras. E na conquista aí da formação continuada em serviço. Conseguimos há pouco tempo também a regulamentação junto ao sistema estadual de ensino, para que a gente possa ser vinculado a esse sistema e que as crianças tenham um RA. E também a AGR que saiu há pouco tempo, sob a regulamentação da carreira, onde os nossos profissionais de pedagogia terão recesso e as férias, como todos os outros profissionais da área. CECI, CAS, PRODECADE, siglas que a Unicamp conhece e que representam as diversas fases e espaços de educação das crianças. Em depoimentos, professoras que fizeram parte da história da creche universitária comentam principais avanços, desde o início da década de 80, quando mães trabalhadoras da Unicamp se uniram para reivindicar um espaço para os filhos. Jéssica Vega acompanhou tudo desde o começo. Eu estou aqui realmente desde o início, principalmente do prédio do CECI. Quando eu cheguei aqui, em 88, esse prédio tinha sido doado pela farmácia do HC para a gente. E nele não havia nada, somente o prédio, a construção concreta. E a gente trabalhava, na verdade, foi o primeiro concurso de recreacionista, e a gente trabalhava com aquilo que a gente tinha, só com aquilo que a gente tinha. E a gente, na verdade, não tinha muita bagagem além do nosso magistério, entre aspas, que era para a educação infantil. Então, foi todo um processo de uma construção muito longa aqui na creche. Tudo foi muito na batalha, na militância, luta das professoras, foi uma luta muito antiga, muita reivindicação, mesmo porque a creche nasceu de um pedido, de uma reivindicação das mães, do HC, da pediatria. Então, ela veio com esse viés assistencialista, e também com esse olhar mais higienista, em relação ao hospital, ao HC. Então, não se tinha muita preocupação com a pedagogia. Isso vai demorar muito tempo para aparecer aqui na creche. Então, isso demora, talvez, até uns 20 anos para chegar a se concretizar, as pessoas se formarem, as pessoas começarem a olhar a infância de uma outra maneira. Professoras e gestoras destacam a dinâmica de trabalho. Meu trabalho é um trabalho feito com muito amor, muita dedicação, porque eu acho que é a essência do berçário, né? Porque é o primeiro momento da criança fora de casa, que eles vêm para a creche, né? Então, é o primeiro momento fora de casa. Então, a gente recebe com muito carinho, muita atenção, não só a criança, aos pais também, o acolhimento é feito com muita dedicação, muito planejamento, para que eles sintam a vontade na adaptação. A gente teve muitos avanços significativos, né? E a DEDIC tem proporcionado para a gente autonomia suficiente para a gente colocar nossas vivências em práticas, porque o berçário a gente trabalha mais com vivências, né? Faz parte do dia a dia dos bebês, as vivências sensoriais, que é muito importante o desenvolvimento integral das crianças, né? Eu atuo hoje como coordenadora da pré-escola e iniciei minha carreira na DEDIC há 25 anos atrás, como estagiária. E o que a gente vê hoje do trabalho, né? Muitas coisas aconteceram, muitos avanços ocorreram. E a essência do nosso trabalho aqui, enquanto DEDIC, trabalhando com essas crianças DIC, que a gente chama de pré-escola, o foco do trabalho é sempre pensar nessa criança como protagonista, valorizando sempre o brincar dessa criança. Houve aí, durante esse tempo, uma antecipação da escolarização das crianças. Mesmo assim, a gente continua com o nosso foco, voltado para a importância desse brincar, da vivência dessas crianças em comunidade, a troca que eles têm entre eles, e a valorização desse profissional com as crianças, tendo sempre o foco nesse brincar. Eu vim de uma realidade diferente, da prefeitura, e quando eu cheguei aqui no Prodecade, era totalmente diferente. Era muito mais... as crianças ficavam muito mais livres, muito mais à vontade. Então, eu tive que aprender a trabalhar novamente com as crianças, porque eu já era... já trabalhava com educação infantil como professora de magistério. Eu estava fazendo a pedagogia na época, né? Então, por isso que eu entrei como estagiária, mas foi muito gratificante. Desde quando eu entrei aqui, antigamente era mais assistencial, né? Então, a gente trabalhou muito, assim, a questão do cuidar. Primeiramente foi isso, e depois a gente foi se especializando, eu fui fazer graduação, e até que agora a gente, então, trabalha o cuidar e o educar aqui com a criança, né? A valorização do cuidar e o brincar como parte da educação integral infantil não está apenas na filosofia das professoras, também é sentida pelas próprias crianças. Eu gosto de brincar e de plantar e só fazer carteiro de areia. No parquinho eu gosto de escorrega, de balanço, e também de tepla-tepla. É bem legal. Eu gosto do parque, das oficinas, do horário livre, e de brincar com as minhas amigas. Maxi Milian fez questão de acompanhar a filha Isadora na entrevista, e comentou sobre o apoio da DEDIC. Bom, a Constituição já diz que as crianças têm prioridade absoluta. E a Unicamp, então, preparou esse espaço para as nossas crianças, que é um espaço que complementa a educação da minha filha, com literatura, com trabalhos manuais, culinária, educação financeira. Esse tipo de informação é essencial para a vida deles. Também é o caso da funcionária Narcilene Silveira, mãe da Natália. Ambas relembram os momentos de vivência na creche. Eu sempre gostei muito da creche, porque tinha aquele espaço, tipo o quintal da casa da gente, e aí era muito legal isso. Isso a gente conseguia aqui. Ainda existe, é um espaço bem grande, e eu deixava a Natália ali bastante segura. Ela ia se desenvolvendo, eu ia acompanhando aquilo. Às vezes, um dia, deixei ela lá, não andava. Quando eu vim para a hora do almoço, a Natália estava andando. Então, eu pude acompanhar tudo isso. Então, desde pequena, aqui sempre foi muito legal, fiz muitos amigos, e uma das lembranças mais gostosas era da época que toda semana tinha o chuveirão, e as crianças, e eu acho que até hoje é a melhor coisa, a gente ia se divertir. Esses resultados são fruto de esforço contínuo, e também de parcerias, como a que existe com a Faculdade de Educação Física da Unicamp. Mas essa parceria com a Faculdade de Educação Física é de longa data, e ela é extremamente importante para o desenvolvimento das ações aqui, no âmbito da educação física, e, na verdade, nas ações pedagógicas, de maneira geral. O professor Ademir Demarco, que é o professor responsável pela Faculdade de Educação Física, nessa parceria com a DEDIC, ele conseguiu, junto em parceria também com os professores que já estavam aqui em atuação, o professor Reinaldo, o professor Rogério, a professora Fátima, que aposentou, eles construíram algumas salas que chamam CRI-CRI, que é um espaço para a criança criar. Então, tem um aqui no CC, pré-escola e maternal, tem um na creche da área da saúde, que agora chama CC Parcial também, e está em construção uma no CC Bersário. Então, essas salas são muito importantes para o desenvolvimento da educação física, mas o que é interessante também frisar é que não são só os professores de educação física que utilizam com as crianças. As pedagogas também tiveram formação, algumas pessoas tiveram formação lá na Faculdade de Educação Física para poder utilizar essa sala. Então, é uma sala que todo mundo pode utilizar com a criança desde que tenha essa formação e utilize ela para desenvolver realmente o desenvolvimento integral da criança, mas com foco no movimento. Nós somos pautados na pedagogia do esporte, na pedagogia do jogo, Então, a gente tem o jogo como conteúdo e como meio de ensino também. Então, a gente se baseia nisso. Tentando trabalhar com todos os conhecimentos da cultura corporal, então, jogo, dança, luta, ginástica, os esportes de maneira geral, de forma lúdica, que a criança possa se expressar. Fátima Ferreira é professora e atualmente coordena o Prodecade, que tem um trabalho diferente, complementa a educação formal. É um espaço onde nós enfatizamos os trabalhos em oficinas, onde a gente possa oferecer às crianças a oportunidade de aprender tudo sobre esporte, cultura, arte, movimento, dança, e agora com o nosso coral infantil que a gente tem também. DEDIC, história de infâncias vividas, brincadeiras, transformações e alegrias.